Bom, pessoal, tô chegando e vamos dar um pulo em Pernambuco. E olha, pra galera de Pernambuco, a notícia é maravilhosa. Bom, eu espero, né? Vamos ler junto aqui. Eu sou Fagundes, 5 de fevereiro de 2022, na descrição do vídeo, o link para esta matéria. PT anuncia que desistiu de lançar Humberto Costa a pré-candidato do governo. Ao governo de Pernambuco. Essa é a parte boa, né? Como eu não li a matéria, eu sempre leio junto com vocês. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa no meio do caminho, né? E eu sempre deixo pra ler junto com vocês, porque a surpresa é a gente tomar junto. Vambora? Isso quando tem, né? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like e o seu deslike. Aperta o sininho das notificações para receber os nossos vídeos. Comenta aí, compartilha, ajuda a gente. Não esquece, na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Nome dos patrocinadores do canal. Seja também você um apoiador, um colaborador. Vem pra cá, ajuda o nosso trabalho. Tem a nossa lojinha, parceira de uma grande varejista. No nosso link, comprando por ele, você ajuda o canal. A live, todos os sábados, às 21 horas. E hoje é sábado, ó. Tem live à noite, gente. É que você sabe. O seu comentário dá tom à nossa live. Você comenta, a gente lê e debate aqui. Todo mundo gosta de... Eu gosto tanto de participar, rapaz, da live. Eu gosto de ver meu comentário. Lido, vem pra cá, porque essa é a sua live. Nesta sexta-feira, 4, a presidente nacional do PT, deputada Glaze Roffman, anunciou. Retirada da pré-candidatura do senador Humberto Costa ao governo de Pernambuco nas eleições de 2022. Por que será, hein, gente? A decisão foi tomada a fim de facilitar uma aliança nacional com o PSB em torno do ex-presidiário Lula, PT. Pois é, vamos sacrificar o Betinho. Vamos sacrificar o Betinho aí, o Coxinha, né? Vamos sacrificar o Coxinha em nome do Arquim. E tomara que o Alquim chegue na última hora e diga. Eu não quero, não. E não dê tempo eles lançar. Menino, assim, olha... Já pensou se o Alquim estiver fazendo isso? Fingindo? Quando chegar lá, não fala, pensando bem. Eu não quero, não quero, não. Menino, o que vai ser de... O PT vai endoidar. Segundo o Gleisi, a decisão foi tomada após reunião com Lula e o próprio Humberto Costa nesta sexta-feira. Mesmo liderando as pesquisas, companheiro senador... Não, gente. Aqui que você vê a pilantragem, gente. Eu duvidava o PT abrir mão do Pernambuco se de verdade o Humberto Costa estivesse liderando as pesquisas. Até porque, se há um coloio aí entre o PSB e o PT e o candidato do PT estivesse na frente, é óbvio, gente, que até o PSB ia apoiar essa iniciativa. Não. Vou ler de novo. Ai, menino. Mesmo liderando as pesquisas, companheiro senador Humberto Costa abriu mão de disputar o governo de Pernambuco para unificar as forças populares no Estado e no Brasil para derrotar Bolsonaro e seus retrocessos. grandeza política que saudamos hoje no encontro com o Lula e escreveu em uma rede social. É bom lembrar que Humberto Costa é um dos caras... Não, gente. A gente não bate. O negócio não bate. Eu não sei por que não bate. Humberto Costa é um dos caras que, piamente, é contra o alinhamento do alquímico com o Lula, gente. Eu trouxe a matéria aqui, fala do próprio. Ele é totalmente contrário. Ele acha um negócio que não bate os dois. Ele foi contra. Literalmente. E agora dizer que é uma grandeza política. O homem liderando as pesquisas, sentou com o Lula e disse, não, tá bom, eu vou abrir mão para consolidar a sua aliança que eu sou contra. Ah, vai, ô Glaze, vai mentir, ah, seu narigudes. Não, não tô falando, tô falando dela mesma, narizinho. A decisão é mais um passo do PT para pacificar a discussão entre a legenda e o PSB na formação de uma federação partidária. Pernambuco era apontado como os impassos para a concretização da União. Aí eu acho interessante, gente. O Alckmin ainda nem se filiou ao PSB. Já estamos lá. É óbvio que isso não cola. O nome de Humberto Costa havia sido confirmado como pré-candidato ao governador de Pernambuco em dezembro passado. Na época, em publicação nas redes sociais, o senador já ponderava que a continuidade da candidatura estava vinculada à discussão de uma aliança nacional da qual o PSB, parceiro de primeira hora... Na última quinta, três, Lula se reuniu com o governador do Estado, Paulo Câmara, PSB, para tratar da campanha eleitoral em Pernambuco. No encontro, o Câmara anunciou a escolha do deputado federal Danilo Cabral, PSB, para concorrer ao governo estadual. Com a retirada da candidatura de Costa, a expectativa é que o PT formalize um apoio regional à chapa, encabeçada pelo PSB. No arranjo, o PT articula a escolha do candidato ao Senado... Ao... ao Senado. É, continuando. É, no caso, o Humberto Costa pica a mula, é chutado para fora, vaza daqui, sai que você não vale a pena, e aí o PSB indica, está o rapazinho aqui deles, né? E aí entra, né? Entra em contrapartida, agora o PT vai poder escolher o candidato ao Senado, né? Não vai ao coisa, ao governo, mas escolhe ao Senado. Ao comentar a decisão também em uma rede social, o senador Humberto Costa disse que a medida foi um gesto político ao PSB. Fizemos isso porque queremos pavimentar acima de quaisquer interesses pessoais um caminho de união em favor da esperança e de um novo Brasil. Neste desafio, Pernambuco é estratégico e tem um peso importantíssimo, disse. Tá aqui, gente. Ô, meu Deus do céu. É porque... não. Deixa eu ver aqui. Pessoal do Pernambuco, nosso grande Nordeste, olha a transposição do Rio São Francisco chegando e passando para vocês aí agora. Vou perguntar para vocês. Vocês querem realmente essa turma do PSB mais um ano? Ou melhor, mais quatro anos governando o Estado de vocês? Observem bem os governos... E, ó, com apoio de quem? Do PT. Observem bem. Tá aí, ó, para vocês verem. O Rio São Francisco passando a transposição. Coisa que era para ter passado lá em 2009, 2010, no caso de vocês, que é o primeiro ponto, era para ter passado... Olha agora quando é que foi passar. Dona Glaze fala nos retrocessos. E, realmente, o Bolsonaro trouxe um retrocesso danado. Porque os caras do PT trabalharam na questão de criar obras, obras que nunca se acabavam para poder continuar sempre mamando. Aí vem Bolsonaro e finaliza essas obras e acaba com a teta. Cara, retrocedeu a mamata mesmo. Verdade. Isso aí não pode, não tem como negar. Retrocedeu a mamata. Então tá aí, gente. Como eu falei para vocês, por um lado é bom, por outro não é tão bom, porque permanece o nome do cara ali. Deixa eu ver se eu acho o nome do rapaz aqui, gente. Queria achar o nome do governador. Deixa eu ver. Com a retirada da candidatura de Costa, a expectativa é que o PT forma... Cadê, gente? Tá aqui o nome do rapaz. Eu vou até colocar na nossa listinha. Deixa eu ver aqui. Deputado Federal Danilo Cabral, PSB do Pernambuco. Tá aqui, gente. Eu vou... Danilo Cabral, do PSB. Vou até adicionar ele já já ali na nossa... Vou até colocar ele na nossa listinha ali já, né? Deixar tudo certinho. que a gente está fazendo aqui uma listinha para deputados, governadores e, enfim... A galerinha... A galerinha que vai... Eita, sai daí. Né? A galer... Peraí, gente. Deixa eu... Deixa eu ver o que bagunçou o negócio aqui. Bagunçou sem querer querendo. Eu vou colocar aí... Estava querendo... Não, queria fazer um negócio aqui, mas não deu, não. Deixa eu ver se vai aqui... Aqui, não. Deixa eu só ver se tem um negocinho aqui, gente. Que eu queria tanto mostrar para vocês o negócio aqui. Ah. Deixa eu ver se dá certo. Não. Não deu certo, não. Aqui, aqui... Acho que vai dar agora. Vamos ver. Deixa eu só ver aqui, gente. Não, aqui também não. Bom, de qualquer maneira, gente, tá? Eu ia tentar fazer um negócio para vocês aqui que eu estou tentando fazer, mas, infelizmente, não tem. Não tem nada do que a gente queria aqui. Bom, gente. Vamos lá. Manter o foco aqui, né? Então, permanece o menino aí, né? Então, permanece o menino aí. Complicado a situação dele. O Humberto Costa roda. Fica aí o Danilo... Mas não, o menino mesmo? Eu esqueci. Danilo Cabral fica ele aí, né? Agora, cabe a vocês decidirem. Vocês querem ele ou vocês não querem ele, né? Eu preferia que você... Eu, particularmente, vote em alguém alinhado ao governo Bolsonaro. Vocês viram que onde o governo Bolsonaro está colocando a mão, está prosperando. Onde a galera é alinhada ao presidente, está prosperando. Vejam que essa turma da esquerda aí são os mesmos que são contra o aumento do salário dos professores. Ó, pessoal, aí, ó. O aumento do salário, eles são contra. Dos 33%. Eles são contra, né? O Auxílio Brasil que você está ganhando aí. Eles foram contra o Bolsa Família 13º salário. Lembrem-se disso aí, tá? Bom, vamos tocar o barco? Se inscreve aí, dá aquela forcinha. Na descrição tem chave Pix, conta bancária, o nome dos nossos patrocinadores. Você também pode ser um colaborador do nosso trabalho. O link da nossa lojinha, comprando por ela, você vai estar comprando por uma grande varejista e ajudando assim o nosso canal. Compre pelo nosso link, hein? Fui, gente.